Eu vou ter que usar meus poderes de mago. Meu Deus, tá cheio deles, tá cheio, tá cheio, tá cheio. Não, 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 não. O que eu vou fazer aqui que eu faço? Sobrou um, sobrou um, sobrou um, sobrou um. Não fez nada. Sobrou um, sobrou um. Sobrou um. Sobrou um, 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 sobrou um. As minhas varinhas devem ter quebrado durante a batalha. Sobrou um, sobrou um. Sobrou um, sobrou um. Sobrou um, sobrou um. Sobrou um. oi, oi, ai, sei que seria amigável, mas não é amigável, ah, morre, 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 nossa, esse bicho é mais forte que um dos meus bárbaros, eu conheço, porra, eu posso ter carne, é que eu tô sem varinha, ah, não, tem outros bárbaros, eles são tão bárbaros, ah, mas foi eu que lancei feitiço, eu preciso de um bárbaro, 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 eu não fiz nada agora, eu te dei a vida, você tava morto, bicho, mas eu corro, o bicho bebeu, tá ficando de manhã, ufa, não, não, pinop, sai daqui, ô bicho feio, treco feio, sai, eu não afugento nenhum bicho feio aqui, eu vou afugentar o bárbaro, que já era, eu tô cansado, cansado, toma minha magia, posso não ser um mago de primeira, mas eu sou poderoso, eu odeio o meu poder, de ficar renascendo, eu sei que eu queimei até a morte, porra, cadê aqueles bichos, só vou tentar recuperar as minhas varinhas, ei, bárbaro, o que você está fazendo aqui, você terá que ser punido, por quê? Eu não fiz nada, você matou meus filhos, eu devolvei a vida, isso sim, ah, que efeito você me deu desta vez, bárbaro, ah, eu odeio aquele meu, outro bárbaro, ele não serve para nada, absolutamente, eu odeio, explosão, 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 estou explodindo a minha casa, esse raio, cuidado, majestade, desculpa, 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 vem cá, por que você não quer? e aí Por isso que eu vim com toda a artilharia armado, até os dentes, ah não rei, tenha piedade, eu queria ter feito isso, para de me acertar Eu peguei isso do meu irmão, para trás, inútil esses poderes de gelo, eu não sei nem usar Ah, eu senti que me balançou de um lado para o outro, pode, pode, rápido, meu pai só sabe retornar do meu cozinho, saco Eu tenho meus elixis pelo menos Fumaça 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 Fumaça